E pronto, vai começar agora o Duel do Século. Muito obrigado ao Jorge por ter vindo, muito obrigado à Luana, muito obrigado à Maria, muito obrigado ao Dani, muito obrigado à Marta, muito obrigado a todos os que fizeram possível o CC acontecer de maneira streetwise e vejam o CC por aí na Cic Radical ou então na internet e no Instagram, sigam nas redes sociais, beijinhos, agora vão dar de carta pela primeira vez. E se hoje não está ali, é para não se lembrar, amanhã é outro dia, ninguém vai se lembrar. E se hoje não está ali, é para não se lembrar, amanhã é outro dia, ninguém vai se lembrar. E se hoje não está ali, é para não se lembrar.